Olá a todos, a gente vai falar um pouco hoje de flambagem de estruturas, o que a gente vai comentar hoje é sobre um efeito que acontece nas estruturas chamado flambagem, o efeito de flambagem é um efeito de instabilidade estrutural, ou seja, é uma coisa que a gente deve evitar que isso aconteça. E é algo que acontece bastante em estruturas que são muito esbeltas, estruturas muito longas, principalmente colunas, então dependendo da distribuição diária, da distribuição do momento de inércia diária, da carga axial aplicada de compressão, as estruturas podem sofrer essa estabilidade e a gente tem que ser capaz de prever, a gente tem que ser capaz de detectar quais são as cargas que levam uma estrutura a flambar para se evitar. Então essa é a ideia que a gente vai comentar na aula de hoje. Então o escopo do que nós vamos apresentar, a gente vai falar um pouco sobre motivação, por que estudar, por que ser possível prever flambagem, apresentar como obter, como calcular a carga de óleo, apresentar a questão dos modos de flambagem e outras condições de contorno. Bem, então a grande motivação que a gente tem aqui nisso é o seguinte, quando você tem uma viga, ou uma barra, ou uma coluna, ou qualquer elemento de link muito longo, se você aplicar uma carga de compressão nesse elemento, acontece o que está no desenho aí, você percebe aqui, há um efeito de deflexão, há um deslocamento dos pontos da viga, claro que aí essa deflexão está bem exagerada, não é? E isso é interessante porque é uma situação diferente da situação que a gente viu na semana passada, quando a gente estudou a equação da linha elástica, quando a gente estudou a equação da linha elástica, a gente perceba que nós estudamos a deflexão de uma viga, a partir da aplicação de cargamento transversal. A gente não fez um cargamento aplicado na viga de forma de compressão, cargamento na direção axial da estrutura, como está acontecendo aqui nesse caso, nessa situação. Essa é uma grande diferença que tem desses casos, é uma grande diferença que tem nessa situação de flambagem. É interessante a gente perceber que o modo, a forma com que uma estrutura sofre essa deflexão, essa instabilidade que a gente chama de flambagem, esse modo de deformação, ele altera conforme eu altero ou a geometria, ou a carga aplicada, ou principalmente a questão da condição de contorno, tá? Então, nesse dispositivo que a gente tem no laboratório, que a gente fez, é interessante que a gente conseguiu simular várias condições de contorno, condição de contorno de apoiado, engastado-apoiado, engastado-livre, e assim por diante, e aí a gente consegue visualizar muito bem como é a forma modal, como é a forma que a estrutura sofre essa deflexão, quando eu aplico uma carga axial. Basicamente, o que a gente tem aí é uma mudança do ponto de equilíbrio para uma situação de estado, tá? A estrutura é uma situação estável, ela muda o seu ponto de equilíbrio para uma situação tida como estado, tá? Essa seria a situação. Essa estabilidade, o que ocorre com uma detecção lateral desses elementos, ela é conhecida como flambagem, ela é conhecida como flambagem, e do ponto de vista prático, a gente tem que determinar qual a carga máxima de compressão que eu posso aplicar numa estrutura, que uma estrutura pode sofrer, para que não ocorra esse efeito, esse efeito é nocivo, esse efeito não deve ocorrer numa estrutura. A carga que acontece isso, a carga linear, a gente chama de carga crítica, tá? Então, toda vez que você aplicar uma força numa estrutura acima dessa carga crítica, a estrutura vai ficar instável e você corre um sério risco de ter uma estrutura colapsando, uma estrutura apresentando falha, tá? Flambagem, apesar de a gente pensar sempre em coluna, acontece muito em mecanismo. Então, se você pegar um dispositivo onde você faz montagem, por exemplo, você vai montar um monte de barras, um monte de frames, frames é um nome para um elemento de barra, um elemento link, um elemento link, que você coloca, que tem muito mecanismo, tá? Mecanismo, esses mecanismos de quatro barras e assim por diante. Então, imagina que você tem uma região, um dispositivo que você tem que colocar um mecanismo, você tem que colocar lá dentro, montar esse dispositivo formado com esses elementos ali, esses elementos embelos. Quando você coloca isso e faz a montagem, invariavelmente você sempre vai ter carga artificial, carga que você vai estar aplicando nas montagens. E dependendo se você tiver algum erro de geometria, algum erro de montagem, você pode colocar cargas residuais. Essas cargas residuais podem gerar flambagem? Sim, podem gerar flambagem, tá? Você pode ter um efeito de flambagem também que você tem bastante, é o efeito nas tuas pernas, tá? Quando você está correndo, você pega aí a tua canela quando você está correndo, você está com impacto, tá? Toda vez que você está fazendo aquele impacto, tá? O teu joelho, a sua perna, os seus ossos, a sua perna, está sofrendo uma flambagem, tá? Ele está sofrendo essa deflexão, guardadas devidas proporções, essa situação que está aqui vai acontecer, tá? Essa situação que está aqui vai acontecer na tua perna, claro, não foi essa deflexão gigante que está aqui, mas isso é plenamente possível de ocorrer. Então, a gente precisa obter uma expressão para calcular a carga crítica, tá? Felizmente, isso já é uma teoria matemática que traz muito bem consolidada, que remonta aí ao tempo de Euler, e a gente consegue, está muito bem tabelado, está muito bem descrito na literatura, é como você projetar uma estrutura para evitar acontecer uma flambagem e, obviamente, evitar acontecer um colapso. Então, vamos lá, vamos tentar escrever, então, essa relação de flambagem. A ideia inicial que nós vamos escrever é usando a equação da linha elástica. Então, a gente vai imaginar o seguinte, eu tenho uma viga AB com comprimento L e eu aplico uma carga de compressão, certo, F, nas extremidades dessa viga e essa estrutura vai ter uma deflexão. Essa deflexão que ela vai ter aqui, ó, essa deflexão total que ela vai ter, ela vai ser, na verdade, uma distribuição aqui de um campo de deslocamento U que varia ao longo do X. A gente sabe, a gente já viu que para eu descrever essa equação da linha elástica, eu vou precisar da rigidez da flexão da viga, que é a função do módulo de elasticidade do momento de inércia diária da secção transversal dessa viga e a derivada segunda da deflexão, sabe? Isso se iguala ao momento do fletor aplicado. O que diferencia aqui quando eu tenho flambagem é que o momento do fletor que eu estou aplicando, ele é função de F. Ele, basicamente, é um F, um F braço, o momento que o F faz, causado pelo braço, que é um U. Ou seja, o braço é a própria deflexão da viga. O efeito de flambagem, o início dele para a gente tentar entender, é tentar entender essa parte na equação. Então, isso aqui vai entrar na equação diferencial e vai entrar esse momento do fletor ali causado pela força de compressão aplicada multiplicado pelo U. E, claro, esse momento varia conforme eu mudo o quê? Conforme eu mudo a posição aqui, X da viga. Por quê? Porque ele é função da deflexão, tá? Então, quando eu tiver maior deflexão, eu só vou ter maiores momentos. Por regiões que eu tiver menos deflexão, eu vou ter menos momento. Então, se isso aqui for uma carga F considerável, esse U vai ser considerável e vai acontecer um acidente. Bem, se a gente pegar essa equação aqui e reescrevê-la, dá para a gente entender e verificar que o problema vai ser uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá? Porque envolve derivada segunda, e uma equação do tipo homogênea, porque ela vai igualar a zero. Eu vou dividir essa equação pela rigidez da flexão, por EI, só para ficar com a equação mais compacta. E eu vou definir um k aqui, ao quadrado, que vai ser dado por F, que é a força de compressão aplicada, a carga aplicada, tá? Dividido pela rigidez da flexão. Essa equação diferencial ordinária, homogênea de segunda ordem, linear, é uma equação que você já expulou no seu curso várias vezes, tá? Essa equação é uma equação parecida com a equação do oscilador harmônico. Não é a equação do oscilador harmônico, porque lá a tua deflexão, o teu deslocamento varia com o tempo. É um problema de valor inicial. Aqui a gente tem um problema de valor de contorno, tá? É um problema com a física completamente diferente da física do emelo inicial. Mas, do ponto de vista matemático, é uma equação diferencial ordinária como é a equação do oscilador harmônico que você deve ter estudado em matemática aplicada, você deve ter estudado em física 2, tá? Você deve ter estudado, mesmo em equações diferenciais ordinárias, em cálculo 2 ou cálculo 3, você deve ter... Você está mais ou menos familiarizado com esse tipo de equação. É uma equação que tem solução analítica, família de soluções dela. A gente pode chutar uma solução senoidal, uma solução senoidal, por exemplo. Pode ser que falar que a solução é uma combinação dos exponenciais multiplicado por um Φ aqui, por um Ψ, desculpa. Esse Ψ que eu vou multiplicar aqui é um cara que ele varia o ângulo do Φ, pode variar o ângulo do Φ, exponencial de um λ multiplicado por Φ. Então, se eu encontrar quem é esse Φ, quem é esse Φ, e se eu encontrar quem é esse λ, eu calculo, eu consigo encontrar que é essa solução. Como é que você sabe, como é que eu sei que isso é uma solução que dá certo? Por quê? Porque se eu derivar essa equação duas vezes, substituir aqui, pegar essa equação e substituir aqui, essa equação é válida. Essa equação é válida. Então, eu sei que isso aqui representa uma... acaba representando uma classe de solução para essa equação. Como eu preciso encontrar dois caras aqui, esse Φ e esse Λ, eu tenho que utilizar a lança-mão de usar condições de contorno. E eu tenho condições de contorno aqui, porque se eu pegar um desenho aqui, eu tenho condições de contorno no ponto A, no ponto B, eu sei quanto é a deflexão no ponto A e no ponto B. Eu sei que a deflexão no ponto A, U de x, quando é x igual a zero, a deflexão é zero. E eu sei que a deflexão em U de x, quando é x igual a R, a deflexão também é nula, porque eu tenho dois apoios. Então, eu teria como calcular a família geral de soluções. Bem, pegando essa equação, derivando duas vezes, constituindo aqui e reescrevendo, eu vou ter a minha chamada equação característica. A equação característica vai dar isso aqui. Eu posso colocar o Ψ exponencial de λx em evidência, igual a zero. Esse Ψ exponencial de λx nunca vai ser zero. Isso aqui, dependendo do valor do λ, isso aqui pode estar decrescendo ou subindo, mas isso aqui nunca vai tocar o zero. Ou seja, isso aqui ser zero, necessariamente, esse camarada aqui tem que ser zero. Então, eu vou ter que λ é igual a menos k². Quando eu coloco aqui k², quando eu coloco aqui o raiz para fazer, eu vou obter que esse k aqui necessariamente tem que estar oscilatório. Ou seja, a solução dessa equação diferencial aqui, dessa exponencial, vai envolver uma oscilação, o que é plausível de se imaginar, porque olha o que está acontecendo fisicamente na minha vida. A deflexão que eu tenho aqui, é uma solução que isso aqui lembra, não é bem uma cenóide, mas isso aqui lembra um pedaço de cenóide, um comportamento que dependendo do modo de flambagem, eu posso ter um modo de flambagem, pode ser um modo de flambagem, claro que eu não vou atingir esse modo porque a carga vai ter que ser maior. e a carga ser maior, provavelmente a estrutura já até colapsou antes de chegar nesse modo de flambagem mais alto. Mas é plenamente possível. Então, o que a gente percebe pela equação característica, pela solução da equação característica, é que isso aqui é uma solução do tipo harmônica. Esse U de X é uma solução harmônica, ou seja, eu posso descrever isso como uma soma de cenóides. Por isso que a gente estuda lá em cálculo diferencial integral 2, e em cálculo em matemática aplicada, soluções por série, soluções por série, ou série de potência, ou solução por série de senoidal, que seria a série de Fourier, e assim por diante. Porque a solução que a gente vai ter essa equação é uma soma de cenóides. Eu posso utilizar a relação de Euler, sabendo que é exponencial, eu posso escrever como uma combinação de cosseno e seno, e eu posso reescrever, então, essa solução U, em vez de eu escrever ela exponencial, escrever ela como uma soma de cossenos e senos com duas constantes, e essas duas constantes vão vir das condições de contorno da estrutura. Como eu falei, quais são as condições de contorno? Aí depende da geometria, tá? Para várias geometrias, eu tenho condições de contorno diferentes. Como eu falei, a condição de contorno ali, nessa viga, eu estou fazendo a viga assumindo que ela está na posição bi-apoiada. Significa que na posição zero, a deflexão é zero, e na posição L, a deflexão também é zero. Se eu substituir esses dois caras nessa solução dessa forma, eu vou encontrar que Φ tem que ser zero, e esse Ψ tem que ser essa expressão aqui. Como Φ tem que ser diferente de zero, seno K para L tem que ser zero. Isso aqui vai ter soluções, né? Então, a solução disso aqui, para cada n igual a 1, eu vou ter várias soluções. Se eu substituir essas soluções, pensando em termos de uma carga F, que o K, ele é a raiz de F, n e L igual a n e π, eu posso pegar essa expressão e escrever F. Então, F vai ser de desaflexão, n é um quadrado, o n é o número, se eu quero a primeira, a segunda, a terceira, qual a solução que eu quero? Multiplicado por π, dividido pelo comprimento da viga. Então, aqui, se você pegar n igual a 1, vai ser a menor carga que eu vou ter, certo? n igual a 2, vai ser uma carga maior. Ou seja, qual que é a carga mínima que vai ocorrer flambagem? A carga mínima que vai ocorrer flambagem é quando o n for igual a 1. Quando o n for igual a 1, significa que eu estou na minha carga crítica. Significa que eu vou estar numa situação onde a minha equação da linha elástica vai formar exatamente esse modo de flambagem, que vai ser o primeiro modo de flambagem onde indica que eu saí da situação de equilíbrio para uma situação de equilíbrio instável, uma situação de estabilidade estrutural. Então, como eu falei, o menor valor de F é o que a gente chama de carga crítica ou também chamado de carga de Euler, porque a Euler foi um dos caras que estudou isso daqui. Então, ela vai ocorrer quando n for igual a 1. Ou seja, carga crítica será rigidez da reflexão π² dividido por L. Quando a gente vai projetar uma coluna ou uma estrutura, é comum a gente tentar escolher o módulo de elasticidade de tal forma que essa carga crítica seja a mais alta possível. Por quê? Se a carga crítica for a mais alta possível, significa que é difícil chegar nela, concorda? Porque tem duas formas de eu evitar isso. Tem duas formas de você evitar a flambagem. Seria aumentar o próprio rigidez da flexão. Porque se você aumentar a rigidez da flexão, a carga crítica vai aumentar. Porque ela é diretamente proporcional. Por exemplo, você aumentar o comprimento da viga é uma boa? Porque se você aumentar quanto maior o comprimento, menor vai ser a carga crítica. Por isso que eu falei no começo. Quando você tem comprimentos muito longos, quando você tem um comprimento muito longo, a carga crítica tende a ser menor. Então, qualquer carga de compressão que essa estrutura sofrer, você corre o risco de estar sofrendo flambagem. Então, é comum na prática a gente, claro, você também ter que estar limitado a trabalhar com comprimentos de estrutura pequena. Ou ter que não aplicar cargas muito elevadas. E às vezes você precisa aplicar cargas elevadas em uma coluna ou em uma estrutura que é esbelta. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é material. Material, às vezes, a gente é muito limitado de mudar material. Então, às vezes, é mais fácil a gente mudar a geometria. Então, é comum a gente usar a ideia do momento de inércia diária e escrever ele na forma em função do raio de geração. Então, o raio de geração é um carinha geométrico que ele é bem tabelado para formatos diferentes de estruturas. E com isso, você pode reescrever a expressão da carga crítica dessa forma e você pode tentar pegar a área e dividir pela carga crítica para ter o que a gente chama de tensão normal crítica. A tensão normal crítica é aquela tensão que está na iminência de flambar. O alfa que a gente coloca aqui é uma razão entre o comprimento da viga e o raio de geração que a gente chama de índice de esbeltez. O índice de esbeltez é uma medida bastante prática para você ver a flexibilidade de um elemento estrutural e essa relação com a inflamagem. Se você voltar um pouco do tempo nos anos 30, 40, 50, as pessoas faziam um projeto desse tipo de estrutura de coludas com esses dados muito bem tabelados, com normas muito bem definidas. Então, qual a ideia? A ideia é a gente escolher um índice de esbeltez para uma estrutura para ter uma boa relação entre a carga de compressão que eu posso aplicar e a iminência ou não disso estar flambando. Mas é como vocês falaram, se você mudar, se você mudar, como eu coloquei aqui, se você tem uma questão que é uma recomendação, o momento de inércia, a ideia legal é que o momento de inércia seja alto. O momento de inércia seja alto. Outra questão, é a gente perceber o seguinte, que a flambagem ela sempre vai ocorrer porque quando você pega uma estrutura e você vê a área de secção transversal, se você pegar um módulo, um momento de inércia de área, ele está em dois eixos. Se você pegar um eixo X e Y ali em cima da secção transversal de uma viga, ele está nesses dois eixos. Ele sempre vai ocorrer em torno do eixo onde tem o menor momento, porque onde tiver o menor momento, ele vai ter menor resistência a sofrer o momento que fletou naquela direção e flambar naquela direção. Uma forma de você evitar a flambagem também é você trabalhar com a forma, ou seja, você utilizar perfil de forma reta, de forma quadrada, por exemplo, uma coluna, um elemento estrutural com forma quadrada, ele vai ter um pouco mais, ele vai ter mais dificuldade para flambar pelo formato do momento de inércia de área. Ou então uma secção tubular, uma secção tubular, quando você pega uma distribuição bem grande, uma inércia de área bem grande, também vai ser uma estrutura que vai ser difícil você sofrer flambagem. Quem já foi em estacionamento de choque, estacionamento subterrâneo, já deve ter visto os pilares. Aqueles pilares sustentam uma carga bem elevada, concorda? Só que assim, lá eles não têm muito efeito de flambagem porque o pé direito de estacionamento relativamente é o quê? Ele é bem baixo, então o pé direito é baixo, o comprimento efetivo dessas colunas também não é muito alto, mas perceba que quase todos eles também têm um perfil de forma quadrada. Perceberam isso? Então quando vocês forem no estacionamento ou estiver olhando uma estrutura, uma construção civil, uma ponte, dê uma olhada nos pilares, dê uma olhada nos pilares e você vai ver que essas recomendações que estão aqui é o que aparece nesse tipo de estrutura. Tem outra questão também que eu acho bem interessante a gente comentar que é sobre o modo de flambagem, ou seja, o modo de flambagem é a forma modal, a forma que a deflexão, a curva de deflexão tem. Então é a forma da equação da linha elástica quando se atinge a carga crítica. Então quando se atinge a carga crítica é uma solução que depende, que tem uma soma de várias soluções, uma solução do primeiro modo, o segundo modo, o segundo modo e assim por diante. Claro que o que nos interessa é o primeiro modo, porque o primeiro modo é o que acontece na menor carga. Muitas vezes quando eu atingi o segundo modo de flambagem a carga é tão elevada que a minha estrutura já colapsou. Claro que a gente precisa fazer isso para outras condições de contorno, mas aí que vem a notícia boa. Para as outras condições de contorno não muda muita coisa. Dá para a gente obter uma expressão geral, que é a expressão de carga crítica dada aqui, onde eu uso o conceito de comprimento efetivo. O comprimento efetivo é aquele comprimento que é realmente que sofre flambagem. Então, por exemplo, o comprimento efetivo numa viga bi apoiada é igual ao próprio L. Numa viga bi engastada, engastada de dois lados, é meio L. Numa engastada apoiada, é 0,7 L. É engastada livre e engastada com deslocamento lateral. Então, aqui, dependendo do tipo de condição de contorno, essa expressão da carga crítica vai mudando. Isso aqui eu encontro exatamente aplicando as condições de contorno, cada uma dessas condições de contorno, no mesmo problema de valor de contorno que eu mostrei para vocês aqui, resolvendo aquela equação da linha elástica quando eu aplico a carga de compressão para causar esse efeito de momento combinando com a deflexão. O que a gente tem que ter em especial aqui, para tomar um pouco de cuidado, é o seguinte fato, que você tem que tomar um pouco de cuidado. Saber muito bem qual a condição de contorno que você está tendo. Tem um experimento, tem um laboratório, na sequência aí você vai ver uma aula de laboratório, a gente está fazendo flambagem num dispositivo que nós temos, ou seja, nós conseguimos aplicar uma carga de compressão controlada, tem um dinamômetro analógico que eu consigo medir quanto é essa carga, tem toda a geometria da viga, tem um material que a viga é feita, ou seja, e eu sei a condição de contorno, eu consigo mudar as condições de contorno, então lá está feito primeiro o caso biapoiado, eu apoio em cima e apoio embaixo na principação. Então, eu sei toda a geometria da viga, sei o comprimento efetivo, sei o material, eu consigo calcular e prever quanto é essa carga. Vocês vão ver quando vocês fizerem um laboratório, quando vocês fizerem um relatório dessa atividade, vocês vão ver que vai fracasar exatamente o valor que a gente, você está medindo no dinamômetro analógico, corresponde exatamente ao valor que você aplicou da carga na viga. Isso não tem diferença. O que eu gostaria que vocês fizessem esse ano no laboratório, no relatório em si, que os anos anteriores pouca gente ou quase ninguém faz, é que você observasse bem o deslocamento que a viga faz. então dá uma olhada no vídeo, dá um pause no vídeo como você for ver esse experimento e o deslocamento da deflexão que a viga faz quando você tem essa carga crítica, quando você tem a carga de óleo aplicada, você vai ver o efeito de flambagem. Você conseguiu medir essa deflexão, em cada ponto você consegue medir essa deflexão porque tem também um relógio comparador para medir esses pontos. Eu gostaria que você levantasse o modo de flambagem, ou seja, que você pegasse para a situação bi-apoiada e você plotasse essa figura aqui, você plotasse essa figura aqui, sabendo que o seu modo de flambagem é quem? Sabendo o seu modo de flambagem dado por essa expressão aqui. Então, dá para você plotar, dá para você ver um gráfico com o seu modo de flambagem dado por essa expressão aqui, a forma modal. Então, dá para você colocar até do lado. esse gráfico que você faz da viga, dá para você colocar esse gráfico do lado da foto, do fotograma da foto, do quadro que você viu quando ocorreu flambagem. É bem interessante, é bem muito enriquecedor você fazer isso para você visualizar esse efeito e ver se você está entendendo ou não. Outro ponto interessante que eu queria que você percebesse no vídeo e percebesse nessa prática de flambagem é quando a gente muda a condição de apoio, quando a gente muda a condição de apoio. Quando eu faço quando eu engasco embaixo, eu vou lá para um dispositivo, eu tiro esse dispositivo, coloco esse dispositivo mudo. O comprimento efetivo da viga diminui. Dá para perceber isso quando você pega a reflexão próxima ou engaixa, ela é muito baixa, depois ela vai aumentando. Então, por exemplo, a posição da viga onde tem a maior deflexão quando você está na posição de apoiada é exatamente no meio da viga. Quando você está em uma outra condição de contorno, esse ponto muda e a gente consegue ter essa relação vendo o relógio comparador e vendo as reflexões logo da viga. Então, a gente consegue botar, colocar num gráfico esses pontos que a gente mediu experimentalmente e do lado colocar a forma com que a viga se deforma causada pelo efeito de flambagem e uma deflexão calculada analiticamente. Então, basicamente é isso. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Tá, pessoal, então é isso. Eu vou parar, então, por aqui. Todo mundo aí tenha um bom dia e a gente continue na sequência.